Vazul aí né pessoal, novo smartphone da Samsung, a gente vai tá conversando a respeito sobre se ele é bom ou não, mas pra mim ele é o substituto do Galaxy A12 hein, bem bonitão ainda tá rapaziada, então deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, que isso aí vai tá nos ajudando demais e sem mais delongas, bora direto ao assunto, porque mano, bora falar sobre as fichas técnicas aí do aparelho Galaxy A13 4G, não é o 5G tá pessoal, 4G Bora, vamos lá galera, Galaxy A13 4G é homologado com bateria de 5.000 mAh e deve chegar em breve, Canaltech tá pessoal, fonte total aí do Canaltech, vamos falar logo das fichas técnicas, a gente não vai ler a matéria nem nada, a gente quer ver qual é o hardware dele, primeiramente o visual, o visual tá muito bonito tá, essa traseira aqui com esse preto fosso que eu achei que ficou bem legal tá pessoal, ficou bem bonito mesmo tá, lembra muito algum outro Galaxy da linha A mais caro né rapaziada, mas é bem interessante comparado que o meu M12, ele é tipo as câmeras do G9 Power né, é igualzinho né pessoal, igualzinho, 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 e as mesmas câmeras também, a mesma posição de câmera do A12 né, o M12, tanto que essa capinha aqui é do A12, e a película que eu coloquei nele aqui, a 3D, é do A12 também, cabe perfeitamente tá pessoal, então vai uma dica aí pra vocês, quando for comprar uma capinha ou película do M12, só pedir do A12 que já vai ter várias opções tá, mas vamos lá, ele vem aqui pessoal, com o X-Tinos 850, pô tá bacana, é o mesmo processador do M12, se você for pegar e puxar aqui pessoal, o Galaxy A12, você pode ver que foi uma mudança muito boa tá, foi uma mudança bem legal, porque aqui ele tem um Helio P35 né pessoal, pô mano, o Helio P35, aí você vai falar, mas Android sempre, ele só tem 3GB de RAM, que merda, já o Galaxy A12 é 4GB, pessoal, nem todas as vezes a memória é RAM tá, que que adianta você ter 4GB de RAM e ter um processador merda, sem ofender quem tem um dispositivo tá galera, eu falo assim merda, em comparação com o X-Tinos 850, o X-Tinos 850 é bem superior ao Helio P35 tá, é bem superiorzaço mesmo tá rapaziada, fora que o A13 vai ter o RAM Plus, pra mim tá tranquilo, no total ele vai ter ali, eu chuto aqui uns 6GB de RAM, 6 a 5GB de RAM, com o RAM Plus tá, então pra mim tá tranquilo, bom, vamos lá, ele tem 3GB de RAM, ótimo, o X-Tinos 850, ótimo, um upgrade bem interessante comparado a um Helio P35 né pessoal, e ele vai vir aqui, obviamente vai chegar com Android 12 de fábrica instalado, e com a interface One UI 4.0 da Samsung, provavelmente vai ser a 4.0 Core tá pessoal, a fonte aqui é do MySmartPrice né, ou MySmartPrice né, enfim, ele vai tá chegando em torno pessoal, com a conversão direta, 1.284, interessante né, por um preço de lançamento né pessoal, então pode, aguarda, não compra num dia, esse preço aqui cara, vai ficar então de uns 900 reais, 950, anota aí, vai tá a mesma coisa do M12, só que aí vai tá dando aquela né, porque vai ter o M12 e o Galaxy A3 agora, só que se eu for, vou ser bem sincero pra vocês, tem duas propostas, se você é um cara que liga pra update, vai de A13, porque ele vem com Android 12, então vai receber Android 13, 14 e o Galaxy M12, ele vem com Android One, vai receber Android 12 e 13, então ele vai receber até o Android 14, o Galaxy A13, então o A13 vai receber um Android a mais do que o M12, agora se você tá tranquilo, se ele vai ter Android 13, o M12, vai de M12, porque ele vai ter aí 6GB de RAM, contando com o RAM Plus, tá pessoal? 6GB não tá pessoal, acho que ele tem 8GB de RAM, deixa eu dar uma verificada aqui, porque ele é 4GB físico e mais 4GB da RAM Plus, é isso mesmo pessoal, ele tem 4GB de RAM Plus e mais 4GB da memória normal, ok? Então, entre aspas, ele tem 8GB de memória RAM, tá certo? Mas é isso pessoal, na minha opinião aí, eu achei interessante o Galaxy A13, é muito importante você deixar o de vocês aqui embaixo, pra gente discutir isso aí, tá galera? Mas eu achei que tá bem interessante, outra coisa também que tá bem legal pessoal, é que ele é Wi-Fi Dual Band, tá? É uma coisa melhor do que o M12, o M12 só é 2.4 GHz, eu já pegaria o A3 só por ser 5 GHz, tá pessoal? Meu Wi-Fi é fibra ótica, então, pra mim seria perfeito. Tem o Bluetooth 5.0, que é a mesma coisa do M12, né pessoal? Mas, e ele também tem aqui ó, 15W, né? Lembrando que foi ter só um carregador de 25W, mas o aparelho suporta apenas 15W, como o M12 suporta até 15W, tá pessoal? Mas se você for comparar entre A12, entre A13, claramente foi um upgrade muito bom, tá pessoal? O A13 é bem superior ao M12, então, por isso que eu falo pra vocês, galera, o A12, às vezes, tá o mesmo preço do M12, tá o mesmo preço do M12. O M12 é bem superior, tem o 90Hz, tem o X10850, que é melhor que o LP35, então, cuidado na hora de se for comparar o seu dispositivo. Se você ver ali o M12 contra o A12, vai de M12 sem dor de cabeça, até porque ele vai ter um Android 13 e o A12 vai ter um Android 12, tá? Então, melhor pegar o M12. Então, é isso aí, galera, comente aqui embaixo o que você achou desse A13, que é muito importante, o seu like é muito importante também, a sua inscrição, o seu canal de paraquedas, ativa o sininho de notificação, o vídeo todos os dias aqui no nosso canal. E é isso aí, meus queridos, eu ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus, e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí